Porque normalmente o fiscal é o que tem a dúvida Esse é o detalhe Normalmente é o fiscal que tem a dúvida técnica da mercadoria Se você for verificar, a empresa não teve dúvida No entanto que a empresa não teve dúvida porque ela colocou a descrição da mercadoria E agora, praticamente quando você tem tudo no sistema, você envia o catálogo A empresa não tem dúvida nenhuma Quem tem a dúvida? A fiscalização Então, por isso que quem é o maior requisitante é a fiscalização Porque ele que tem a dúvida das características técnicas da mercadoria Para ele poder o que? Chegar na conclusão da classificação daquela mercadoria Então, quando você falar todos esses operadores que podem solicitar Só para a gente resumir Quem tem a dúvida é o auditor fiscal Pois é, não deveria, né? Porque vamos imaginar Se o importador requisitar uma perícia aduaneira E havendo uma eventual discussão da clara identificação da mercadoria O laudo produzido por este perito credenciado vai ter valor jurídico nesta descrição? Então, quando você fala jurídico, vamos só dividir Eu já tive situações assim Que a empresa Foi até, acho que foi um laudo que fiz em Guarulhos, há muito tempo atrás Acho que foi isso O Guarulhos é uma outra unidade, nem lembro mais Mas o que aconteceu? A empresa tinha uma mercadoria e estava no desbaixo aduaneiro E aí, o que aconteceu? O fiscal falou, não, a classificação da mercadoria é essa A empresa falou, ah, eu não estou concordando Aí, o que a empresa fez? Fez uma solicitação para o chefe da sessão Pedindo a minha autorização para entrar no recinto alfandegado O chefe, na época, autorizou Eu não sei por quem eu fui acompanhado E eu historiei a carga Teve uma outra situação bem parecida, que foi o seguinte Se lembra que você tem algumas situações A empresa fez a importação Por algum motivo, chegou a mercadoria A mercadoria era usada Eles não tinham essa informação E eles precisavam o quê? Fazer uma LID usada Só que para eles fazerem uma LID usada Eles tinham que ter a característica da mercadoria Foi bem parecido Eu fui, fiz um laudo técnico Como engenheiro da Raia Consult Não como perito aduaneiro E foi apresentado isso para o DSEX na época É que muda tanto o nome Então, na época era o DSEX Agora, quando você fala da validade judicial Quando você tem situações no processo E você tem um laudo técnico Tem validade Tem validade Agora, o grande detalhe é que Se você vai para o processo judicial O perito do juiz que vai analisar E os assistentes técnicos O perito do juiz fará um outro laudo Tem validade? Tem validade Agora, o quanto é essa validade Acho que não dá para precisar E mesmo na questão, por exemplo, de receita Quando você pensa que você tem um laudo técnico Se lá na frente você tem uma situação Mesmo administrativo Que você quer provar alguma coisa Você já teve um laudo técnico Então, acho que nessa parte é funcional Tchau! 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 Tchau!